Gente, hoje eu vou virar um emo do Roblox e eu já estou aqui produzida na vida real. Que coisa mais... Gente do céu, eu fiz a franjinha, eu vou pesquisar emo aqui pra vocês verem, mostrar os emos pra vocês, gente. É basicamente, essas coisas assim, né? Misericórdia, gente. É nessa vibe aqui, entendeu? Só não temos o cabelo colorido. E basicamente, eu vou transformar minha conta do Roblox em emo. Então, vamos pegar aqui umas inspirações. A gente tem a Peppa emo, é isso. Nossa, gente, temos skins bem bonitas. Então, eu já estou aqui no jogo do catálogo e eu já estava dando uma olhada aqui. E eu preciso de uma skin bem de emo, porque eu quero virar emo, entendeu? Aproveitar essa nova fase. Gente, vocês gostaram do meu visual de emo? Eu acho que eu vou andar assim pra sempre, sabe? Brincadeira. Vamos ver, gente. É muito skin bonita. Eu achei essa aqui, ó, muito bonitinha, olha. Gente, eu acho que eu vou ficar com essa aqui, ó. Olha que bonitinha, tem até esse coelhinho. Acho que eu vou usar ela. Vamos salvar aqui. Eu vou ter que comprar tudo isso, porque tem cabelo nessa skin, gente. Então, já volto com vocês. Enfim, gente, salvei minha skin. Mas eu queria saber um pouco mais de como é os emos, né? Como agem os emos. Como ser emo. Vou pesquisar aqui. Como ser emo. 14 passos. Acertando no visual. Já fizemos isso, ó. Já estou aqui com a minha franjinha de emo no Roblox também. Vista-se como um emo. Jeans skinny. Delineadores. Gente, meu Deus. Encontra um moletom com capuz. Ok. Não tenha medo da androginia, tá? Gente, compreenda o estilo. Conheça o estilo. Curta as músicas de emo. Emocory. Indiemo. Meu Deus, gente, tem tudo pra fazer. Curta diferentes estilos. Ó, gente, daqui a pouco eu vou estar assim na minha cama, ó. Aquelas, né? Vem. Enfim. Eu quero atualizar a minha conta aqui. Tá tudo muito bonitinho aqui. Tá muito colorido. Vamos atualizar isso aqui, gente. Vamos deixar tudo bem emo. Vou colocar corações pretos aqui. Tudo preto, tudo preto, tudo preto. Porque agora eu sou emo, entendeu? Eu sou muito emo. Deixa eu pesquisar emo no Roblox pra ver o que temos aqui. de interessante. Jogue isso se você é um emo. Pronto, gente. Agora que nós somos um emo, podemos jogar esse jogo aqui. Que tem 219 dislikes. Olá, seu emo certo. Eu sabia. Gente, se tem uma coisa que me passa uma vibe muito emo, é usar essas carinhas que é feita, tipo, não de emoji, sabe? Com coisa do teclado. Tipo aquele coraçãozinho que é um negocinho assim, um 3. Ó. Gente, aqui, ó. Só tem emo aqui, ó. Deixa eu ver. Ah, não. É um dos avata... É pessoa de verdade ou não, gente? Porque aqui tá parecendo que só tem eu. Que medo. Bom, o que temos emo? Temos uns negócios aqui. Isso aqui me mata? Não. Temos uns Bob Esponja Emo aqui também, galera. Temos uma arma. O que eu posso fazer aqui? Eu posso tirar aquela mina? Péu. Péu. Não acerto nada, gente. Ela amou sua de verdade ou não? Tô muito na dúvida. Parece uma universidade, mas não parece. Ali tem uma plaquinha escrita Amo Emos. É isso, gente. O céu é todo emo. Tudo uma vibe muito emo, gente. Muito loucura. Véu, não tem mais nada no jogo além disso. Uns pato emo também. Mano, eu vou sair daqui. Eu, hein? Então eu vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Ob e emo. Vamos entrar nisso aqui. Às vezes não há problema de ser emo. Abrace-o. Ok, gente. Vamos abraçar a causa dos emos e vamos entrar nesse hobby. Gente, toda vez que eu olho pra mim com essa franja... Eu não nasci pra ter franja, gente. Olha que coisa mais esquisita, velho. Então eu vou entrar aqui no ob dos emo. Tem um sad babe aqui, né, gente? Porque os emos, eles são bem sad, assim. Gente, desculpa aí se eu tô falando alguma coisa que eu não sei sobre emos. É que eu realmente não sei. Vamos lá. Ó, o ob, gente, ele é todo preto e branco, né? Porque os emos não podem ter coisa colorida. Além do cabelo, não pode ter mais nada colorido, entendeu? Tem que ser muito dark das trevas. Mano, o ob é muito preto e branco, velho. Como é que pode? Vamos subir aqui as escadas. Eu vou passar algumas fases, gente. Gente, começa aí. Se vocês tivessem sido adolescentes na época de 2010. Eu não fui dessa época, gente. Eu era criança ainda. Mas se vocês fossem adolescentes em 2010, vocês seriam emos? Eu não sei se eu seria emos, gente. Mas, dependendo, eu acho muito bonito o estilo, assim. Pra mim, os emos me lembram muito as e-girls, assim, de estilo. Mas não tem muita coisa a ver com o outro, não. Enfim, bora lá passar aqui, galera. É um lobby bem tranquilo, um lobby bem normal. Mas, ele não é normal por um motivo. Ele é sad, gente. Ele é muito triste. Sad, pra quem não sabe, é triste em inglês, né? Ele é muito sad vibes. Muito triste. Aqui, ó. Depressão, gente. Que horror. O que eu tô fazendo, velho? Às vezes eu paro e penso. Por que eu tô gravando isso? Mas eu penso. Ah, eu tenho certeza que alguém vai estar rindo disso. Então, é isso. O importante é vocês gostarem, né? Olha, gente. Tudo preto aqui. Tudo preto e branco. O panda, ele já tem uma vibe emos, gente. É isso. Cansei desse lobby aqui, gente. Quero ver mais jogos de emos. Comece uma banda de emo no seu magnata da garagem. Não é uma fase. Olha, gente. Esse jogo aqui, ele tá famosinho. Não me parece ser coisa ruim, sabe? Me parece ser bom. Ter uma vibe boa. Ah, gente. Eu acho que é aqueles jogos de Tycoon que você constrói. Eu não tô conseguindo pegar nada aqui. Isso aqui é de alguém já? Não sei. Aqui, ó. Eu, gente. Meu Deus, eu fui expulsa de casa. Estou cansada da sua fase emo. E música emo. Véi, é hora de sair no mundo real. Nossa, o meu pai ali não entende. Eles não entendem. Não é só uma fase. Dê o nome da sua banda. Pandinhos. Não, ó. Pandinhos. Emos. Pronto. Essa vai ser minha banda. Deixa eu ver. Escolha um estilo. Deixa eu ver, gente. Qual vai ser a capa. Nossa, tem muitas capas aqui, gente. Eu quero uma capa bem emo. Gostei, gente. Gostei desse aqui. E agora? O que a gente faz? Agora a gente começa nessa banda. Eu tenho dinheiro? Não tenho dinheiro. Ah, eu vou ter que tocar guitarra na minha banda pra eu conseguir dinheiro. Meu Deus do céu, gente. Que loucura. O que eu tô fazendo? Tocar baixo. Ainda não ganhei nada, gente. Humilhação. Psicologicamente destruído. Moralmente abalado. Ah, tá. E aqui eu toco bateria, ok. Gente, eu tenho os instrumentos. Tendo isso, eu vou até a lua, entendeu? Se você tem uma coisa, você pode ir a qualquer lugar. Basta ter, entendeu? Vamos cantar aqui, ó. Vamos cantar essa música dos pandinhos emo. Nossa banda, né, galera? Que vocês fazem parte já. Eu não ganhei dinheiro ainda. Eu não sei onde é que tá o meu dinheiro. Eu tô aqui cantando, tô fazendo um monte de coisa. E não tô ganhando nada. Aqui, ó. Zero. Tô achando uma palhaçada isso aqui. Eu não tô ganhando dinheiro, não. Não, quer saber? Vamos ver outro jogo. Isso daqui não me deu, ó. Tô pobre. Não gostei. Gente, torre do emo. Será que vale a pena eu entrar na torre dos emo? Bom, se eu sou um emo, vou entrar, né? Misericórdia, gente. O que é isso? O checkpoint é uma caveirinha. Tá, é um tower normal. Ganhei até o emblema. Mano, eu sou um emo. Não posso sorrir, gente. Eu tenho que ficar triste. Eu tenho que andar assim, ó. Ai, o que eu tô fazendo? Tá, vamos lá. Gente, olha o tamanho da torre. Ah, não parece ser muito grande, não. Tenta passar aqui, gente. Parece ser bem fácil, bem de boa. Ah, é só três fases? Ah, é só três fases. Ah, gente, passo tranquilo, eu acho, né? Vocês acham que eu passo? Ah, sim. Eu acho que eu me garanto. Parece ser bem fácil. Eu queria saber por que o meu avatar tá assim. Ah, é porque aquela roupinha que eu tô é de camada. Daí não pega nesses jogos que não tem R15, né? Eu acho que é isso, gente. Meu Deus. Tá aparecendo sabe o que esse tower? Pelas meias de emo. Não sei se vocês já viram, gente. Mas essas listras me lembram emo. Não sei por quê. Eu nunca vi, eu acho, um emo na vida real. Vocês já viram ou conhecem alguém que foi ou é? Ah, na verdade conheço a Melanie, mas eu não conheço ela na vida real, a Melanie Martins. Porque ela era bem emo, assim, antes de coisar, começar a carreira. Você ganhou. Toque isso. Ganhei. Ah, daí tem mais outras torres aqui. Ah, tá aparecendo muito fácil. Gente, mas cansei da torre emo. Vamos ver mais jogos. Gente, achei um lugar aqui só pra emos. Olha, tipo um parquinho. Nossa, tá cheio de gente aqui. Bem-vindo. Gente, tem um parquinho. Área da transformação. O que é isso? Não conseguiu transportar? Oxe, o jogo não gosta de mim. Olha só, gente, que lugar colorido aqui. Oh, cheio de pichação, cheio de negócio. Nossa, isso aqui tá com uma vibe muito 2010, gente. Nossa, esse lugar passa uma vibe muito emo. Meu Deus do céu. Eu disse que eu era só preto e branco, mas eu acho que colorido em excesso também me passa uma vibe emo, entendeu? Olha só. Gente do céu, a cozinha do lugar tem uma pizza. Pizza. Gente, eu amo imitar o barulho da pizza do Roblox. Olha essa menina aqui. Ah, ela conseguiu se transformar. Eu não. Máquina de venda automática. O que é isso? Ah, aqui tem comiditas. Eu quero um cookie. Eu não consigo pegar um cookie. Não tá funcionando. Ah, tá funcionando sim, pera. Aqui, ó. Ah, eu quero um cookie. Não, não tá funcionando. Vai, pega esse negócio que tá no chão aqui. Um moitandil. Moitandil? Eu não sei qual é o nome disso, gente. Ops. Mo-glot. Mo-no-o-flex. Ah, que isso belê aí, Cle. Olha aqui, que colorido. Ui, tem uma festa aqui. Ah, aqui tá o povo. Nossa, gente, eles são emo antigos. Eu sou uma emo muito atualizada. Nossa, eu vou sentar aqui com eles. Vou comer minha pizza junto com eles. O que é que eles estão conversando? Gente, achei minhas amizades. Agora eu já posso ser feliz. Porque eu tenho amigos emos. Estou aqui numa banheiria, numa hidromassagem com emos. A outra falando, eu estou entendiada. O outro, eu quero uma boba. O que é uma boba, gente? Eu não sei. E o outro ali falando que... Quer ir lá pra macho, gente. Pro lugar do coisa ruim. Gente, o que é isso? Que horror. Esse povo é louco, hein? Eu, hein? Eu acho que eu não nasci pra ser emo. Não, não tô nessa vibe tão triste que nem eles estão, gente. Mas enfim, eu sigo aqui conversando, sendo triste. Essa vibe depressiva. Ah, não, gente. Chega desse jogo, pelo amor de Deus. Gente, eu vi esse jogo aqui. Eu nem sei o que tá escrito. Pera. Fuja do emo. Ok. E cadê o emo? Aqui tá um lugar bonito. Olha, se eu estiver... Ai, não, gente. Aqui lá, o emo. É isso então que é pra eu fugir? Siricórdia, que bicho feio. Gente, o que é isso? Eu, hein? Batei. Fui, gente, já. Poxa, como é que ele me deu o dano sendo que ele já tava morto? Vale. Nossa, vai anoitecer. Deixa eu subir aqui. Espero que esse bicho não pegue aqui de cima, gente, dessa árvore. Não tô afim. Não tô afim de brigar com esse bicho, não. Ai, meu Deus. Cai. Vamos subir. Vamos subir. Será que tem alguma coisa aqui em cima? Cheguei aqui em cima da árvore e não tem nada, gente. Olha que vista. Olha que vista linda. Estamos no alto de uma... Casa da Árvore. Mas, pessoal, esse foi o meu dia de emo no Roblox. O que vocês acharam? Achei uma experiência única e estranha. Mas se vocês quiserem que eu passe outro dia no Roblox sendo outra coisa, por exemplo, uma pate, uma boiadeira ou alguma coisa do tipo, comentem aí que eu vou estar trazendo. Agora, eu vou ficar aqui, ó. Eu vou ficar ouvindo minhas músicas depressivas, porque eu sou um emo, gente. E eu tenho que ouvir músicas depressivas e ficar na cama lá ouvindo as músicas. E é isso. Mas é só deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. Usa o meu starcode panda quando for comprar Robux ou premium. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho